Opinião, cultura, discussão, recomendações, literatura, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Apresentado por ele, que ainda não entende de signos, Jefferson Figueiredo. Quando os irmãos passam dos assassinos para as pessoas que talvez tenham alguma razão para se vingar, isso relativiza não só pela perspectiva deles social, mas pela perspectiva que a história é contada. Por isso eu ponho no top 3 esse livro. Perspectiva, pelo que a gente conta, é tudo. Com a participação de um convidado. É um ponto de vista que não é neutro. É um ponto de vista de um cara que era amigo do Santiago e que está tentando entender e ao mesmo tempo tem uma curiosidade antropológica em relação à cidade que ele mesmo cresceu. E nesses recadinhos, aqui comigo, Luiz Beber, seu editor favorito do 30 Minutos, continuando essa maluquice sempre enquanto o Vilton Reis, nosso grande amigo, continua lá na sua licença, paternidade maravilhosa. Retomando o cast anterior, galera, sobre toda a polêmica lá do Lula, nós temos três comentários do site aqui, muito bons. Fica a recomendação. Se você quer que a gente leia aqui seus comentários para os outros ouvintes, comente no site. A Nicole Aires diz que gostou muito da nossa unidade de medida e que não anda lendo muitos Lulas por dia, mas pretende retomar o ritmo. Gostou da discussão, assim como Alexandre de Omena, que concordou com a Cecília que pouco importa a polêmica em si, mas que é importante aproveitar essa treta para divulgar a leitura no Brasil e talvez ainda adicionaria a divulgar como é complicado trabalhar a leitura no Brasil. Essa treta é alguma coisa, é um reflexo disso. Por fim, a Carol Sueto Moreira, que foi uma ouvinte que nos mandou também coisas no último Vira a Garrafa, né? Você pode escutar aí. O Vira a Garrafa de Dia dos Namorados, no seu feed, ela disse assim, Seus comunistas lindos. Falou brincando, né? Ninguém do cast é comunista de fato. Ela diz, O cast foi tão maravilhoso que deu vontade de colocar um alto-falante e sair pela rua igual carro de pamonha, para todo mundo ouvir. Eu queria dizer também sobre o Vira a Garrafa, que já botei em prática os conselhos da Cecília, e estou stalkeando o meu crush em todas as redes sociais. Se ele colocar a polícia atrás de mim, a culpa é dela. Esses são os comentários, pessoal. Muito obrigado por todos vocês serem muito educados. Muito obrigado por você que estava querendo soltar os cachorros na gente, ter deixado os cachorros em casa. É copa do mundo, tem que colocar o algodão nos ouvidos deles, porque, tadinhos, né? A galera não respeita mesmo. Lembrando que esse podcast, bem como os outros podcasts que a gente vai fazendo, como o Vira a Garrafa, o Arola, o Cenógena, são metas do nosso padrim e do nosso PicPay. Então, se você gosta desse projeto aqui e você quer ver mais conteúdos, você pode colaborar por lá. Está tudo em nosso site, 30minutos.com.br barra assine. Além de ajudar a novos projetos saírem do ar, você também ganha conteúdo exclusivo na área do assinante, concorre aqui a sorteios de livros que vão com nossas dedicatórias e faz todo mundo muito mais feliz. O cast dessa semana, se vocês já reconheceram a voz, é com Paulo Carvalho, do Caixa de Histórias, um dos podcasts da Família B9, um podcast sobre livros que tem uma qualidade de produção altíssima. O Paulo, inclusive, trabalha gravando em books, então vocês vão ter aí a voz maravilhosa dele durante o programa. Só posso agradecer por ele aqui ter vindo e topado gravar na ausência da Cecília. Gente, é isso. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto E aí, pessoal? Isso aqui é um golpe completo. Estou aqui, eu hosteando. Não tem Vilton, não tem Cecília. Vocês não estão ficando malucos. Eu dei o golpe completo neste podcast. Mentira, mentira. Eu não vou mentir. Eu tenho um convidado aqui, mas... Queria dizer que a Cecília hoje está fazendo algo muito bom para um aluno dela. Aconteceu coisas, a vida acontece. E o Vilton está sendo pai. Sabe sei lá porquê, mas ele está sendo pai. But, eu não estou aqui sozinho. Eu estou aqui com o querido. Por favor, se apresente, Paulo Carvalho. Olá, Jefferson Figueiredo. Não é assim que a chamadinha te chama? Não, não, não. Tem que ter emoção. Tem que ter aquela coisa assim do Vilton. E aí, pessoal? Como se tu fosse morrer... Olá, ouvintes do 30 Minutos. Isso aí. Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Paulo Carvalho, do podcast Caixa de Histórias. E Paulo? Paulo Carvalho. É um nome bonito, né? Paulo Carvalho. Mas, Paulo, o que a gente vai falar hoje? Qual é o tema do podcast? Se a pessoa não viu na thumb ainda, do que iremos falar? Falaremos do livro do Cabo, que é um dos favoritos aqui do 30 Minutos, não é? Vamos novamente dele falando de Crônica de uma Morte Anunciada. É um livrinho curto aí, do Gabriel Garcia Marques, que por um acaso não passa em Macondo, né? Coisa estranha. Mas que é um livro bem bacana e parece que é baseado numa história que aconteceu, que o Gabo conheceu na infância dele, né? Antes de a gente entrar mais no livro, eu vou fazer a pergunta que tu diz que tu faz lá no teu podcast e eu vou usar a tua arma contra ti mesmo. Ah, tá certo. Porque a ideia do cast veio de ti, então, como tu... Hoje eu tô na... Cara, não dá pra dar poder pra criança que vai dar merda, ó. Se o cast der merda, eu quero avisar que é curva do Beber, tá? O Beber me deixou livre aqui com o Paulo, então hoje eu tô livre. Mas, Paulo, por que vamos gravar sobre Crônica de uma Morte Anunciada, se a ideia foi tua? Ó, o que aconteceu foi que eu pedi que fosse um livro curto, porque eu normalmente já tenho que ler um livro por semana por conta do Caixa de Histórias. Aí eu teria que ler um livro extra pra gravar aqui o 30 Minutos. Aí eu pedi um livro curto e o Beber me passou uma lista. Dessa a gente escolheu o Crônica de uma Morte Anunciada. Assim, o Bastidores dos 30 Minutos, a gente acha que é discussões cultas, mas, na verdade, a gente escolhe porque eu sei o livro mais curto. Mentira, mas dessa vez... Gente, é final de semestre, eu tô na metade do meu mestrado, a Cecília também. O Vilton nos abandonou porque ele inventou de ser pai, então a gente escolheu livros que a gente consegue. Mas vamos fazer a primeira pergunta, que é a pergunta mais importante. Gostou do livro, Paulo? Ah, gostei, claro. Gabriel Garcia Marques é muito bom, né? Não tem muito o que dizer, a escrita dele é muito bacana, apesar das histórias sempre serem banais, né? Não, é, não. E aí que tá, tá, chegamos num ponto importante e eu já vou dar sinopse e vai entrar aquela vinheta desgraçada que o Beber fez. Eu odeio vocês, gente, eu odeio vocês porque eu rio toda vez da minha cara quando eu estreio a vinheta. A ideia do livro, e agora a gente vai vir a querida sinopse do livro, é o seguinte. A gente sabe que vai acontecer um crime e se tu for ler o livro, porra, bah, isso é um spoiler, ele tá na primeira página. O Gabo, quando escreveu o livro, ele deixou bem claro pra primeira página que o cara que eu esqueci o nome agora, o Santiago Nassar, vai morrer. E aí que tá, tipo, tu já começa com isso. Tipo, a gente sabe que o Santiago vai morrer e a gente não sabe só disso, a gente sabe que ele vai ser assassinado por dois irmãos, que por acaso são os irmãos Vicário. E tu fica, bah, vão matar o cara. E o plot do livro, na verdade, eu acho que é o verdadeiro plot do livro, não é a história que a gente sabe que o cara vai morrer. E aí a gente vai acompanhando a história dele. E aí a gente já pode entrar num campo mais pantanoso que o Paulo pode falar. Mas é, na verdade, uma coisa que eu acho muito genial, e eu colocaria esse livro no top 3 do Gabo, que é o seguinte. Ele não vai só contar a história, mas a gente fica pensando, bah, coitado lá do Santiago, ele vai morrer. Enquanto, na verdade, quanto mais a história passa, a gente passa de gostar do Santiago a odiar o Santiago. E ao mesmo tempo a gente passa pensando, bah, os Vicário são os mais desgrafinidos da puta, eles vão matar o cara. E quando a gente vai passando, passando o livro, a gente vai meio que se apaixonando pelos assassinos, porque a gente entende eles. E isso é uma coisa muito estranha e muito doida no livro. Eu vou dizer que eu não passei a odiar o Santiago e nem amar os irmãos Vicário. O que eu percebi é que é todo mundo humano aqui. Todo mundo tem falha e todo mundo tem qualidades, vamos dizer assim. O Santiago, ele é apresentado meio como um cara um tanto malandro. Você vê que ele não tem muito respeito pelas mulheres de uma maneira geral, né? Inclusive, a mulher que trabalha na casa dele, parece que um certo medo dele, porque ele sempre aproveita a chance lá pra passar uma mão nela. E o Gabriel Garcia Marques mostra que é violento até a forma. Então, tem esses lados que são uma versão do personagem, e os que você diz, a gente acaba não querendo ficar do lado dele. Mas, ao mesmo tempo, ele é mostrado como um cara humano, tem amigos que são leais a ele, ele parece leais a esses amigos. Então, também não é simplesmente preto no branco, assim, né? Esse personagem é mau, esse personagem é bom. Os personagens são complexos, mas mais do que personagens, essa história é uma história de uma comunidade, né? Que eu acho que é a grande questão do Garcia Marques. O indivíduo não é simplesmente uma pessoa, o indivíduo é alguém dentro de uma comunidade. E aí, dentro disso, a comunidade tem certas regras que, muitas vezes, o indivíduo não quer vivenciar essas regras. E aí, a gente vai começando a entender melhor os irmãos vicários, porque, muitas vezes, eles são demonstrados como alguém para quem você deve ter medo. Mas, eles fazem aquilo porque eles querem ou porque o papel social determina o que eles têm que fazer. Entende? Então, tem toda essa discussão sobre quem é você dentro da sociedade e como a sociedade vive sobre isso. Um pouco aquela questão do cachorro que vive com muito dono e morre de fome. Dentro da história, tem essa questão de que todo mundo na cidade sabe que o Santiago vai morrer. Mas, quem vai contar para Santiago? Esse é um bom momento. Quem vai chegar para o Santiago? E aí, Santiago, beleza? Comeu bem hoje? Dormiu bem? Não, é o seguinte. Aqueles dois malucos ali vão vir te matar hoje. É meio difícil também. E aí, tem uma outra coisa. E eu acho que, na verdade, mistura com a coisa da comunidade que o Paulo falou, que é o seguinte, gente. Se a gente pensar, tem a coisa da comunidade que é muito forte. E quem ou foi criado ou vem de uma família de uma cidade pequena, assim, quando eu falo pequena, é tipo, menos de 10 mil habitantes, que é a cidade da minha mãe lá em Santa Catarina. Ela sente isso, esse segredo que todo mundo sabe, esse segredo que é compartilhado pela comunidade e os papéis que a gente espera que a pessoa realiza. Isso é uma coisa. Mas tem uma outra coisa que eu acho muito genial nesse livro, que é o seguinte, que é uma coisa que o Paulo citou, assim, bem a um passão, que é a complexidade que isso tem dentro da comunidade. Porque, no fundo, a gente é só papéis dentro de um grupo. É o cara legal, é o cara chato, é o cara ranzinza, é o assassino, é o cara bronco, é a pessoa que é maltratada, mas são papéis. E aí, tá, não é dizendo que são papéis bons ou ruins, mas são papéis que alguns deles, e no caso do livro isso fica bem claro, e quando a gente fala dos irmãos em especial fica bem claro, eles não são dois caras filhos da puta, os vicários, porque eles são filhos da puta. Eles estão exercendo um papel dentro de uma estrutura muito rígida, e é por isso que eu falei lá no começo que tu parece que tu começa odiando eles, e tu vai amar... não que tu vai amar eles, mas tu entende por que aqueles dois vão cometer um assassinato lá no fim, e ao mesmo tempo tu entende o Santiago, mas tu também não entende por que... Pô, tu pensa, o cara vai ser morto, e a gente tem essa coisa da compaixão por quem vai ser morto. Só que a gente vai entendendo também que o papel social que ele tem dentro daquela comunidade, e dentro principalmente assim mais do grupo menor que ele tem, que ele convive, aí tem a empregada dele, ele é um baita de um filho da puta. Mas, e aí tá a grande sacada do Garcia Marques, o Garcia Marques eu acho que foi uma das poucas pessoas assim, e a Isabel Allende em alguns pontos também ela conseguiu fazer isso, que ela conseguiu entender assim o que a gente pode chamar de patos latino-americano, que é ver essas contradições que a gente enquanto latino-americano tem, e a gente convive numa boa, é umas coisas assim absurdamente gritantes, mas ao mesmo tempo elas convivem numa tranquilidade uma com a outra, essas contradições que me assustam pra caralho. E no livro isso fica bem claro, por isso eu falei da mudança, que pra mim o grande plot do livro não é o assassinato, ou a forma que a gente vai vendo como ele vai sendo construído, e os vicários vão pensando, mas na verdade a gente vê toda a comunidade tá envolvida nisso, de uma forma ou de outra, ou por omissão, ou simplesmente porque eles pensam, tá, mas é correto, por mais que ele seja um filho da puta, ele ser morto, e é essa a questão, entendeu? A gente entra numa questão que a gente pode entrar bem filosófica. Vamos pensar assim, eu sou um filho da puta e o Paulo sabe que eu sou filho da puta. É certo me matar porque ele tá sendo tão filho da puta, ele tá brincando de Deus comigo, por mais que eu possa fazer isso com outras pessoas. E aí a gente pode entrar até num debate mais complexo, mas eu acho que isso é muito bem sacado. E aí tem uma coisa que é a pergunta que eu quero fazer pro Paulo, que é a seguinte, por que tu acha que isso acontece? Eu tenho uma teoria de todo esse jogo que vai, mas eu tenho uma teoria bem simples, mas fala tua primeiro. Só uma pergunta, eu passo spoilers aqui do livro, eu evito? Olha, tu deve dar spoiler, e falando nisso, tu chegou no livro até aqui, e tu não sabia que o cara ia morrer, e tu não quer mais spoiler, então o Beber vai colocar um sinalzinho bonito agora, avisando pra te pular lá pra frente, se não... Para fugir de grande parte dos spoilers, vão para 21 minutos e 48. Paulo, a tocha do spoiler. A gente primeiro se afeiçoa aos irmãos Vicário, porque a gente também, muitas vezes, se sente apressionado a fazer coisas que a gente não quer na sociedade, então é fácil a gente entender isso. Ao mesmo tempo, isso é tão... Essa função social de que eles devem ir vingar a honra da irmã, é uma coisa tão acertada como deve-se fazer isso, mesmo que na ação direta do dia a dia, todo mundo saiba que isso é uma ação extremista, que não deveria chegar a tanto, mas por mais que todo mundo aceite que não se deve chegar a tanto numa situação assim, ninguém faz um esforço pra mudar a ordem estabelecida, sabe? É um paradigma aquele, todo mundo pensa que, ah, isso não faz tanto sentido, mas todo mundo aceita e vive-se assim. Tanto que, de certa forma, a pena que eles cumprem também acaba não sendo tão forte, né? Tem uma certa atenuante. Conivência, a gente pode dizer que é uma conivência do grupo como um todo. E é interessante porque, assim, o livro começa com o casamento, e aí a noiva é devolvida. Eu acho essa cena muito boa porque essa cena é o cúmulo da América Latina, assim, na América Latina. Aí a gente tem um casamento, todo o festejo, e depois a gente, no momento de consumar o casamento, o que que acontece? A noiva é devolvida. E por que ela é devolvida? Porque ela não era virgem. E aí, tá, e aí eu queria falar uma coisa, esse é o momento que eu vou tomar um lugarzinho, assim, 30 segundos pra falar uma coisa. Ela é devolvida porque ela não é virgem. E é engraçado a gente pensar que toda vingança não é pelo fato de ela ter sido estuprada, não é pelo fato de o cara ter forçado alguma coisa com ela, é porque ela não é mais virgem. E é isso que eu queria falar quando eu falei um pouquinho antes ali sobre as contradições da América Latina. A gente vê algo que é... A gente pode pensar que é certo ou não, mas da forma errada ou de uma forma muito estranha, que é a contradição, entendeu? Não é o fato dela, da Ângela, ter sido estuprada, ter sido molestada, ou simplesmente o Santiago ter usado ela. É o fato que ela não é mais virgem. Ela é um produto dentro dessa comunidade que é minúscula. E é engraçado que várias pessoas já sabiam disso no casamento. E a Noëva é devolvida por quê? Porque ela não é mais virgem, gente. Tipo, enfim, é que eu acho que esse é um fato que deve ficar bem claro pra quem tá ouvindo e não leu ainda o livro. Porque é um paradoxo, não é? Tipo... Acho que eu comi bola nessa coisa do estupro. Eu achava que ele tinha só seduzido ela. E claro, ela era uma moça jovem e tal, numa cidade pequena. Sim, sim, mas é que tá, tipo, a única coisa que importa naquele momento não é se ela foi seduzida por um cara muito mais velho que ela, ou se ela foi estuprada, ela foi molestada. Enfim, é simplesmente a única coisa que... É quase um documento de mulher, e eu já li isso em algum lugar, é a virgindade em muitas comunidades. Até hoje ainda funciona, e é meio excitador de pensar. Não, e aquela coisa, né? Não basta simplesmente ela menstruar ou não menstruar. É a questão de se exibir, exibir na janela o lençol pra confirmar a virgindade, né? O que significa, se a mulher rompeu o imen por qualquer outra razão, ela também deixa de ser pura, né? O que é um absurdo. É, não, e aí que tá, tipo, eu queria falar por... Esse provavelmente seria o momento que a Céssia faria, a Vera Vera, tipo, e com toda razão, entendeu? Porque é um bagulho muito doido da gente pensar. Parece que um fato específico, nas milhares de características que a gente poderia pensar, por exemplo, da Angela Vicari, que é a irmã dos gêmeos, dos gêmeos vicários, vai mudar todo o casamento dela, que ela é o fato de ela, talvez, quem sabe, já ter feito sexo com outra pessoa. Que parece meio bobo, mas tem muita gente ainda em 2018, quando a gente tá gravando aqui, eu e o Paulo, que ainda pensa assim. E é engraçado que a preocupação não é, e aí tá, eu acho que é a grande sacada do começo do livro, depois de revelar que o Santiago vai ser morto, é mostrar que a indiferença da sociedade, que ela vive desse grupo que a gente comentou, não é pelo fato delas ter feito sexo ou não, é pelo fato que o cara fica ultrajado, ele fica revoltado, ele fica full pistola, que me deram uma coisa usada, e eu acho que ele chega a usar esse termo em algum momento. Isso é interessante, porque de certa forma o noivo, novamente aquela questão das pessoas seguirem os papéis sociais, que elas são atribuídos, mesmo que isso não faça muito sentido pra eles, porque o noivo realmente gosta da noiva, a noiva inicialmente tá casando, por ser um casamento arranjado, mas depois parece que começa a se afeiçoar, ele também, depois que tudo acontece, e é estranho, porque assim, por eles dois, eles ficariam juntos, mas por isso não ser pelos papéis sociais que eles têm que exercer, eles têm que se separar por uma coisa idiota, e de certa forma, talvez a noiva seja a única, entre aspas, revolucionária aqui, entre aspas, porque não há uma ação direta, e nem há um pensamento dela de, vou quebrar a ordem estabelecida, ela simplesmente não cumpre um papel que esperam-se que ela cumpriria, que seria o quê? Que seria enganar o noivo, e se passar por virgem, como todas as mulheres falam, que olha, faz isso, isso, que pronto, acaba-se aqui o assunto, há várias regras na sociedade, que elas não precisam necessariamente ser cumpridas, elas precisam parecer que são cumpridas, que é o mais estranho, e todo mundo sabe disso, que a regra precisa só parecer a ser cumprida, então ela não precisa ser virgem, ela precisa parecer virgem, então, se ela fingir para o marido de que é virgem, tá tudo certo, o que acontece é que ele tem que achar que ela é virgem, e de certa forma, para o marido também tá certo se enganar, só que ela fala tipo, não faz sentido para mim fingir, ela nem pensa muito sobre isso, para ela, dentro da honestidade dela, dentro das razões dela, não fazia sentido ela fingir, e ela decide não fingir, e a partir disso, se desenrola toda a tragédia, e os irmãos, eles não precisam necessariamente matar, o Santiago, eles precisam se predispor a se vingar, tanto é, que assim, eles ficam bêbados, para não ter tanta capacidade, de chegar lá e fazer alguma coisa, para dar uma certa defesa, uma chance para o cara fugir, eles contam para todo mundo ouvir, para o cara saber e fugir, assim, isso é ótimo, é quase aquela coisa, fulano, eu tô chegando, viu, assim ó, eu tô armado, fulano, tipo, mas o fulano tá uns 50 metros, então dá para sair, tipo, eu tô meio, estamos chegando aí, tipo, é quase, né, estamos chegando a coab, né, sim, é uma coisa tão, assim, apregoada, que tem de se cumprir o papel social, de, eu estou me predispondo a vingar, e não o ato em si, que, até o medo do Santiago, é um medo meio menor, assim, sabe, quando ele finalmente fica sabendo, ele poderia ficar o dia inteiro trancado na casa do que seria agora a ex-noiva dela, porque ela sabendo que ele deflagrou, né, como dizem, deflorou, não deflagrou, olha, eu falando besteira, ele deflorou a noiva lá, não lembro o nome agora dela, Angela, Angela Vicario, isso, isso, a Angela Vicario, ela não quer mais ser noiva dele, né, e também era um noivado meio que de aparências ao mesmo tempo, que para os dois estava bom, porque estava confortável, tem um monte de coisa nisso, de que é aquela coisa de que você não precisa fazer efetivamente, precisa aparecer, né, ele poderia passar o dia escondido na casa da noiva, que o pai dela abre a porta, apesar da noiva ficar, e fala, fica aqui até eles, eles se acalmarem, e ele fala, não, não, eu vou para a minha casa, e no que ele vai para a casa? E por que ele vai para a casa? Aí eu vou fazer a pergunta, por que ele vai para a casa? Porque o Santiago podia ter ficado lá bem de boa, por que tu acha que ele vai para a casa? Porque ele não leva tão a sério também, ele achava que ele só ia lá direto para a casa, os caras não iam chegar a tempo e tal, só que nisso que ele está indo para a casa, tudo acontece, há uma série de acasos para o ato realmente acontecer, o que aumenta a questão de que isso aconteceu, não porque precisa acontecer, mas porque as aparências precisam acontecer. Quero falar uma coisa que eu deixei em aberto lá no início, eu perguntei a tua teoria dos papéis sociais, exatamente por causa disso, que é o seguinte, eu acho que esse livro tem dois trunfos, um deles é a coisa da comunidade que tu falou, e das relações, e eu acho que até no fim ele está meio se cagando, ele acha que o papel social dele foi cumprido do cara, ou do outsider, ou assim, ou do cara do malandro, tu pode dar o nome que tu quiser, porque querendo ou não ele estabelece o papel do cara, que faz a coisa fora da regra, mas dentro da regra de certa forma, porque isso é inspirado que nem tu falou. Sim, até porque ele é rico, né? Ele é rico, mas tem uma coisa que eu acho, e eu acho que é o grande trunfo desse livro, que por mais que ele seja que nem quase todos os livros do Gabo, narrado em terceira pessoa, ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu gosto de chamar de Complexo de Umberto Umberto, e aí alguém deve perguntar, o que é o Complexo de Umberto Umberto? Se tu já leu o Lolita, alguém já leu o Lolita, sabe a história do Lolita, a gente tem a perspectiva de uma história horrível, mas a partir da pessoa que não que sofre a agressão, mas a que perpetra a ação, e por mais que o livro seja narrado em terceira pessoa, querendo ou não, a gente sempre segue uma perspectiva mais centrada do Santiago, não que seja a perspectiva do Santiago, mas a forma que todo o livro é narrado, etc., ela está muito próxima da, não da visão do Santiago, mas da perspectiva que o Santiago poderia ter em frente aos fatos, e isso eu acho uma grande sacada do Gabo, que é por isso que eu falei, dessa virada dos personagens, porque quando ele narra os irmãos, ele está lendo ou não, de outra forma também ele está mostrando que quando os irmãos passam dos assassinos para as pessoas que talvez tenham alguma razão para se vingar, tu relativiza não só pela perspectiva dele social, mas pela perspectiva que a história é contada, e aí que está, por isso eu ponho no top 3 esse livro, perspectiva, às vezes pelo que a gente conta, é tudo, e nesse livro específico, é tudo, pelo menos assim, no meu ponto de vista, porque o Gabo poderia ter escolhido contar essa história de mil formas diferentes, mas ele já começa um, a gente sabe que o Santiago vai morrer, dois, a gente sabe que vão ser os gêmeos, e depois do segundo capítulo, a gente sabe até o porquê, mas a gente vai seguindo a história, ela tem todo aquele desenvolvimento, a gente sabe da relação dela com o Santiago, enquanto empregado, que ele vai seduzindo ela, seduzindo naquelas, porque é uma sedução que ele usa o poder dele de homem rico, etc, ele tem uma certa petulância enquanto posição social, enquanto pessoa de poder, dentro dessa comunidade que a gente falou que é toda convencionada, e aí que está, mas tudo isso a gente cria pela forma que o Gabo conta a história, e eu acho esse livro muito interessante, porque se tu pensar, é um livro que vem depois dos 100 anos de solidão, e é um livro que vem depois do amor dos tempos do cólera, eu acho que se eu não estou enganado, e é um, ou seja, ele poderia contar a mesma história, porque é que nem o Paulo falou lá no começo, é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, é uma história muito simples, e não está na história, não tem um grande plot twist na história em si, a gente sabe desde o começo que o Santiago vai morrer, a gente sabe quem vai matar ele, depois de umas 20 páginas, a gente sabe até o porquê, mas a gente vai seguindo a história, não é por causa disso, é porque a gente vê que tem algo errado, não é na história em si, mas é nas relações, e eu percebi isso a segunda vez que eu li o livro, e eu já li esse livro 3 vezes gente, então pode ter certeza, eu fiz muita atenção nisso, é a forma que a história é contada, porque o Gabo poderia contar uma história, que o Santiago fosse um herói, a Angela fosse só uma piranha, e os irmãos dela querendo ou não, eram só uns caras que estavam querendo honrar qualquer coisa, mesmo que isso estivesse errado, mas o Gabo ele não relativiza, ele tenta mostrar uma coisa que eu acho muito importante, que é o painel das relações, desse teatro, e pra mim a melhor palavra pra esse livro é teatro social, porque querendo ou não, tudo isso que o Paulo falou, que a gente tá falando, é um teatro social, da recatada que tem, que ela não precisa ser virgem, mas ela tem que enganar o marido, ou se não pelo menos tem que convencer ele, o do marido de aceitar esse papel ou não, de não ser o primeiro, e de mostrar, colocar o lençol, dos irmãos, da relação dos irmãos, de serem as pessoas que vão tomar a honra dela, mesmo que eles não se importem muito, até certo ponto, porque eles, é uma coisa muito mais que vem de fora pra dentro, do que de dentro pra fora, a do próprio Santiago, da relação dele, de ah, vão me esconder, mas, pô, eu sou o Santiago, então, Santiago, nascer nesse grupo aqui social, é um cara importante, ninguém vai ter coragem de matar ele, só porque ele comeu a empregadinha dele, tem coisas do tipo, entendeu? Tem a certa do tipo, entendeu? Tem a certa, tudo isso vem da narração, dos pontos que o Gabo põe, às vezes a gente quase atrás do personagem, pra narrar isso, eu posso estar falando uma bobagem do caralho, mas, eu concordo com tudo que você está dizendo, e é muito interessante, porque a figura do narrador, não, 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 como tudo que você falou, agora você pode falar, Paulo. Tá certo. Não, porque assim, é interessante a figura do narrador, que é narrado quase como se assim, um cara que era amigo do Santiago, que vivia na cidade, era um anônimo na cidade, vamos dizer aí, depois de anos, ele vai buscar anotações, pra tentar entender a história, quase como se fosse um documentário, que ele faz, que ele escreve, depois de anos que a história aconteceu. Então, é um ponto de vista, que não é neutro, é um ponto de vista, de um cara que era amigo do Santiago, e que está tentando entender, e ao mesmo tempo, tem uma curiosidade antropológica, em relação à cidade, que ele mesmo cresceu. Então, é muito interessante isso, e acaba também, aproximando aquela coisa, né, de que uma aldeia é o mundo inteiro, porque o que faz, eu acho, esse livro ser tão bacana pra gente, ser tão interessante pra gente, e entender esses mecanismos, e ser tão humano, que é a escrita do Gabriel Garcia Marques, é por essa questão de que, por mais que seja uma cidadezinha pequena, sei lá, uma cidadezinha fictícia, numa Espanha, que... No canto da Colômbia, sei lá, no canto latino qualquer. É, sei lá, que a gente não sabe aonde se encaixaria, tem várias coisas que é diferente do Brasil, e ao mesmo tempo, várias coisas próximas, nessa nossa latinidade, é uma coisa que fala com o mundo inteiro, né, aquela coisa de que, o primeiro filme nacional, que realmente teve uma projeção internacional, nacional, né, que chegou a ganhar lá o M, de M, Palma de Ouro, agora não lembro, de filme de aventura lá. Ah, um prêmio, um desses prêmios aí que a gente vê por aí. Ah, agora não tô lembrando direito a coisa, né, que foi lá os filmes dos cangaceiros, porque era exótico, porque era isso, não, porque a gente estava falando de uma realidade nossa, contando uma história nossa, que nos aflige, enquanto humanos, que é muito próxima a nossa essa história, e justamente, por ser próxima e ser nossa, fala com o mundo inteiro. É, tem um pouco doido essa relação que a gente projeta um suposto universal a partir de uma experiência bem, eu concordo contigo, e é meio doido essa relação, porque ela não tem nada de universal no fim das contas, mas a gente acaba projetando como universal, porque a gente consegue identificar elementos de uma estrutura, que às vezes pode ser completamente diferente, por exemplo, tu falou dos filmes do Glober Rocha, de Faro, não seria Faroeste, mas seria, digamos, baseado no Faroeste, que são os filmes de cangaceiro aqui, mas ao mesmo tempo que eles não tem nada a ver com o resto do mundo, eles são uma situação bem precisa, no caso ele bem precisa de alguns estados do Nordeste, de uma situação histórica, mas tu consegue colocar essas várias camadas, é muito doido isso, e o livro do Gabo tem a mesma coisa. Tentando pegar aqui a informação pra dar... Tem informação, manda informação, São Paulo, que tem o Deus e o Diabo na Tela do Sol, do Glober Rocha, também, que é um filme que foi bem famoso, é baseado no romance do Jorge Amado, que é o Ceará Vermelha, Veja o Deus e o Diabo na Tela do Sol, é um filme muito foda, se vocês acham, eu sou um idiota falando, o Scorsese acha esse filme foda pra caralho, e o Scorsese é um cara foda, se o Scorsese já colocou esse filme, eu acho que entre os top 10 dele, é porque é um filme foda pra caralho, se vocês não vão me escutar, escutem o Scorsese pelo menos, que eu acho que ele sabe o que ele tá fazendo. É, então, o filme, o nome certo do filme é O Cangaceiro, dirigido pelo Lima Barreto, de 1953, é esse mesmo? É o filme, e ele ganhou o prêmio de melhor filme de aventura, e de melhor trilha sonora no Festival de Cânes, né, que foi um dos primeiros filmes, como eu disse, que teve, assim, grande projeção internacional, justamente porque foi premiado, e coisas assim, né, nesse sentido. É, e eu já vi O Cangaceiro também, e O Cangaceiro é bem legal, assim, porque ele mostra uma visão não estereotipada, do que a gente tem um estereótipo hoje, que eu acho bem interessante também. E tem também a continuação do Deus e o Diabo, né, que é o dragão, como é que é? Agora eu não lembro o nome também. Ah, eu sei qual é o... O Dragão da Maldade, como é que é? Eu não lembro não, eu só lembro que tem o dragão no meio, tem a cuca no meio. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Isso. Parece nome do livro de Suassuna, mas é Jorge Amado, tá? Que também é do Glauber Rocha, assim, é uma continuação, acho que, não sei se diretamente do Deus e o Diabo, mas, pelo menos, tem uma certa ligação, nem que seja temática, com o outro filme. E é isso aí, gente, eu dei o golpe, estamos sozinhos aqui, eu e o Paulo. Queria agradecer ao Paulo, que está aqui comigo, dizer que foi muito legal gravar o cast contigo, é verdade mesmo, não estou puxando o teu saco, já que eu fui abandonado pelo Viltro, pela Seis, mentira, desculpa, gente. E queria aproveitar, dar um espaço para fazer suas considerações finais, perguntas para o pessoal, e, óbvio, aquele jabá, amigo. Ah, não, relaxa. Esses desencontros acontecem sempre para quem faz podcast, entende, mas o importante é que a gente está aqui discutindo um livraço do Gabriel Garcia Marques, que é um autor dos melhores que a gente tem aí na literatura latino-americana, mundial, eu diria, né? E assim, leia um livro, é um livro curtinho, é um livro que você consegue ler em um, dois dias, que a história é banal, mas ao mesmo tempo ele diz muita coisa nas entrelinhas, nas coisinhas pequenas. O que eu quero que vocês busquem e depois de repente deixem aí nos comentários é o quanto essa história, esse cotidiano, não reflete na sua vida, no que você tem do dia a dia e quantos papéis sociais, quantas vezes você não fez uma coisa que não queria fazer porque simplesmente ao certo o que as pessoas esperam, mesmo que não faça sentido, não é? Agora faz o jabá, amigo, assim, puxa o meu saco, assim, para eu me sentir bem, porque já que eu dei o golpe, agora eu sou o dono disso, então vai lá, fala do caixa de histórias. Ah, tá certo. Eu ia te agradecer no final, mas ok, muito obrigado, Jefferson. Ok, ok, ok. Por estar aqui conversando comigo, obrigado pelo convite de vir aqui no 30 Minutos, que eu ainda não tinha vindo aqui e ficava só com vontade ouvindo vocês conversarem. E o Caixa de Histórias faz parte da família B9 de podcasts, você pode encontrar o Caixa de Histórias em caixadehistorias.b9.com.br e lá eu, como eu digo, busco dar uma experiência diferenciada da literatura através da leitura de um trecho da obra, eu sou narrador de audiolivros, né, ator, e sempre leio um trechinho da obra, então você entende mais ou menos como que é a dinâmica da escrita, o estilo do autor, e depois, ou os episódios que eu gravo sozinho, eu comento as minhas impressões do livro para os ouvintes, ou então em programas em que eu tenho convidados, eu tenho lá um bate-papo sobre o livro com o convidado. Então, convido vocês a conhecerem o Caixa de Histórias. É isso aí, o Beber vai deixar o link na descrição, porque agora como eu mando, eu mando o Beber fazer coisa. Mas ouça o podcast do Paulo, porque é bem legal, eu sou um dos caras que eu gosto pra caralho, e eu acho que fui eu que dei a ideia, a gente gravou esse podcast com o Beber, com o Beber, com o Paulo, desculpa, nossa, o Beber tá tomando a minha mente. O Beber tá dando golpe do golpe, você sabe que ladrão que rouba ladrão, você já sabe, né, é o Temer. Tá me desculpando. Queria agradecer o Paulo por estar aqui, queria pedir desculpação de novo, boa ação, e o Vilton tá sendo o Vilton, né, e tá sendo o pai, sabe-se lá o porquê, mas Vilton já era, já também pro tom do Homo Literatus, do 30 Minutos é isso aí. Queria agradecer a todo mundo que ouviu, os padrinhos, o pessoal que tá sempre comentando, e queria fazer as perguntas óbvias. Gostaram do livro? Quem já leu o livro, gostou? Por quê? Sim ou não? Gostaram desse cast? Mostra o seu rosto pra sempre? Fala aí nos comentários, diz pra gente, pode me xingar também, não xinguem o Paulo, porque o Paulo é uma pessoa legal, e é isso aí, gente. Espero que a série se volte na semana que vem, porque se eu tomar conta do cast, vocês tão vendo que vai dar merda, e é isso aí, abração a todos e fui! Tchau! Tchau!